Ritual, inveja, assassinato a sangue frio. Essas parecem ser as melhores palavras que descrevem o ato bárbaro que aconteceu com a atriz Daniela Pérez. Até hoje as ações daquele dia repercutem na mente dos familiares, fãs e amigos. Nossos vídeos tem caráter educacional visando recriar em 3D as notícias veiculadas por jornais, revistas e outros meios de imprensa. Fala maninhos e maninhas, seja bem vindo a mais um vídeo. E hoje nós vamos abordar um caso criminal muito famoso no Brasil, que foi o caso Daniela Pérez. Eu vou te contar tudo sobre esse caso macabro, mas antes eu já preciso que tu ative o sininho de todas as notificações pra nunca perder esses vídeos, deixa teu like e compartilha com o amigo. Vamos pro vídeo? É o seguinte pessoal, Daniela Pérez e Guilherme de Padam, eles eram muito queridos numa novela que eles atuavam junto. Eles faziam um par romântico, eram conhecidos por todo o Brasil. E no dia 28 de dezembro de 92, Guilherme de Padua e a sua esposa, à época, Paula, tiveram uma ideia macabra. O Guilherme, ele foi até o estúdio, onde eles geralmente se filmavam, e até aí tudo bem. Quando a Daniela sai do estúdio, ele cumprimenta ela. Eles chegaram, inclusive, a tirar fotos com alguns fãs. Fotos ficaram registradas, se você procurar aí por últimas fotos da Daniela Pérez vai aparecer. Tiraram as fotos, tudo certo, ele pegou supostamente o caminho dele, e ela foi para um posto de gasolina, onde ia abastecer o carro. Chegando nesse posto, as coisas começam a ficar estranhas. Quando ela tá abastecendo o carro, aparece o Guilherme de Padua. Os frentistas viram, ficaram tranquilos, porque tinha dois frentistas nesse posto, observando ela, porque já era tarde. Então eles estavam observando ela, com medo dela ser assaltada, acontecer alguma coisa, mas quando viram o Guilherme de Padua, ficaram mais tranquilos, reconheceram ele e meio que relaxaram um pouco. O que a Daniela não sabia, que isso era uma emboscada. Quando ela tá saindo desse posto, o Guilherme de Padua fecha o carro dela, e já sai desferindo um soco no rosto dela. Ela caiu desacordada. Esse fato foi testemunhado por dois frentistas na região. Ele pegou ela, colocou ela no carro dele, lembrando que no carro dele também tava a esposa dele, a Paula, escondida no banco de trás. A Daniela não viu isso, até porque ela foi colocada lá dentro, já desacordada. A Paula guiou os dois, no caso o Guilherme de Padua, e a Daniela desacordada, até um terreno baldio. E é lá que vai acontecer algo horroroso, pessoal. Sabe o que foi que foi feito lá? A Paula e o Guilherme de Padua deram mais de 18... Tem gente que diz que é facada, mas o termo correto seria punhaladas. Eles literalmente usaram um punhal pra ferir a Daniela. A perícia constatou que ela ficou ferida gravemente no pescoço, pulmão e coração, basicamente dilacerados. Existem algumas teorias que isso que o Guilherme de Padua e a esposa deles fizeram, não envolve apenas ciúme, mas também algum tipo de pacto, algum tipo de ritual que eles queriam fazer. Porque é muito específico eles terem matado elas com punhaladas, e especificamente 18 punhaladas. A teoria mais provável sobre o assassinato de Daniela Pérez envolve uma suposta inveja e raiva por parte de Guilherme de Padua. Visto que o personagem dela era bastante reconhecido e famoso. Tais sentimentos seriam o suficiente pra ele tirar a vida dela junto com a esposa de uma forma brutal. É muito triste que a legislação brasileira não puna esse tipo de ato com a prisão perpétua.